Uma senhora idosa cujo marido faleceu anos atrás, fica arrasada quando seu filho favorito a coloca em uma casa de repouso, e não a visita depois que ela deu tudo o que tinha a ele. Todos os pais dizem a si mesmos, a todos e a seus filhos que não têm favoritos, mas isso não é exatamente verdade. Há sempre um que fica com a fatia maior do bolo todas as vezes, o filho de ouro, o preferido. Rebeca sempre teve uma preferência por seu filho Felipe. Não que ela não amasse a filha Amanda, de jeito nenhum. Mas enquanto sua filha era mais fechada, mais séria, Felipe falava pelos cotovelos e vivia sorridente. Ele era simplesmente o jovem mais bonito que alguém já tinha visto. Rebeca tinha certeza de que o filho era igualmente dedicado a ela, mas essa mãe descobriria que estava muito errada. Enquanto o marido de Rebeca, Hugo, estava vivo, a dinâmica familiar esteve equilibrada. Sim, Rebeca era um pouco afetuosa demais com o filho, mas Hugo a manteve sob controle. O que ele não podia fazer, era obrigar a esposa a ser atenciosa com Amanda, não do jeito que ela era com Felipe. Infelizmente, quando Amanda tinha 18 anos e Felipe 14, Hugo faleceu em um acidente de carro, deixando Rebeca arrasada. Ela ficou atordoada por semanas, enquanto sua filha tomava as rédeas, e se certificava de que tudo continuasse nos trilhos. Foi Amanda quem organizou o funeral, contatou todos os parentes e até escolheu as roupas que seu pai iria vestir. Rebeca chorou agarrada a Felipe, lamentando que ele era tudo que ela tinha no mundo. Quando Rebeca finalmente saiu de seu luto, o padrão de seus dias atuais foi definido. Amanda estava mais quieta do que nunca, Rebeca adorava Felipe ainda mais, e proclamava a todos que ele era a imagem viva de seu pai e seria um grande homem. Amanda foi para a faculdade, e se formou como contador em primeiro lugar numa universidade de ponta, mas tudo o que Rebeca falou foi. Essa é a minha Amanda. Série e confiável, mas não exatamente emocionante ou glamorosa. O Felipe é diferente, vocês sabem. As coisas pioraram quando Felipe fez 18 anos e Rebeca deu a ele um carro novo de presente. Depois que os convidados da festa foram embora, Amanda entrou no quarto de Rebeca. Mãe, você sabe o que é isso? Amanda entregou a ela uma velha caixa de presente. Rebeca abriu e tirou uma blusa tricotada à mão, em um tom particularmente desagradável de amarelo mostarda. Isso aqui. Rebeca perguntou confusa. Honestamente querida, eu não faço a mínima ideia. Esse foi meu presente de aniversário de 18 anos. Amanda disse calmamente. Você me disse que escolheu porque combinava com o meu jeito de ser. Agora você se lembra? Amanda, você vai começar de novo, com esse ciúme sem motivo do seu irmão? Eu posso até imaginar o que está por vir. Mãe, Amanda começou a falar. Eu ouvi você conversando com tia Olga ontem, dizendo a ela que você vai colocar tudo no nome do Felipe. Rebeca pareceu confusa. Mas Amanda, eu pensei que você entenderia. Você tem seu diploma, e esse tipo de trabalho sempre paga bem. Mas o Eduardo é mais sensível, artístico, não quero que o espírito dele seja quebrado pelo mundo. Amanda olhou para Rebeca com tristeza. Mãe, o Felipe não é quem você pensa que é. Espero que você esteja preparada para muitos desgostos nessa vida. Pare com isso. Rebeca gritou para a filha. Já estou farta de você e do seu veneno. Saia! Você já tem idade suficiente para seguir seu próprio caminho e se virar sozinha, então vá embora. Amanda tinha lágrimas nos olhos, mas abraçou a mãe e a beijou com ternura. Mãe, eu sempre vou te amar, lembre-se disso. Levaria mais de 30 anos para Rebeca ver a filha novamente, e esses não foram exatamente anos fáceis. Felipe era bastante difícil quando jovem, e parecia se meter em problemas constantemente, mas não era a culpa dele, Rebeca sempre explicava. O dinheiro que Hugo e Rebeca haviam economizado, foi sendo gasto pouco a pouco até que tudo o que restava a ela, era a sua pensão e a casa. O imóvel estava no nome de Felipe desde seu aniversário de 18 anos, mas ele só poderia vendê-lo com o falecimento de Rebeca ou com o consentimento dela. Felipe se casou, se divorciou e se casou novamente várias vezes, e entre os casamentos voltava a morar com a mãe. Rebeca nunca admitiria para ninguém, nem para si mesma, que Felipe era uma decepção e um fracasso. Ele podia ser parecido fisicamente com o pai, mas não no seu caráter ou em seu coração amoroso e generoso. Então quando Rebeca completou 78 anos, ela ainda era bastante ativa e cheia de saúde, Felipe começou a pressioná-la a se mudar para uma casa de repouso. Felipe, não aceito isso. Rebeca declarou. Esta é a minha casa. Vou ficar aqui até o fim da minha vida. Na verdade, essa é a minha casa. Felipe retrucou maldosamente. E já está na hora de eu tomar posse daquilo que é meu. Você não pode, não sem a minha aprovação. Rebeca questionou. Mãe. Felipe suspirou. Eu não quero discutir com você, mas a Bettina e eu iremos nos casar, e eu não queria te contar, mas ela está grávida. Quero criar meu filho na casa em que cresci. Felipe acabou convencendo Rebeca, e embora com sérias dúvidas, ela assinou os documentos e mudou-se para a casa de repouso. Mãe, semana que vem eu virei aqui para almoçarmos juntos. Felipe disse sorrindo. Mas no domingo seguinte, ele não apareceu. Ou no próximo, e nem no próximo. Felipe também não atendia as ligações de sua mãe. Dois anos se passaram, e ao seu redor Rebeca via os outros moradores recebendo amigos e familiares, mas ela estava sempre sozinha. Uma semana antes de seu aniversário de 80 anos, Rebeca decidiu se livrar de todas as lembranças que tinha de sua antiga vida. Eu não quero essas memórias. Ela falou para a jovem que a estava ajudando. Jogue tudo isso fora. A jovem estava empilhando caixas de álbuns e bugigangas para levar, quando Rebeca viu algo embaixo da cama. Era uma caixa velha, e dentro dela havia uma blusa amarela ou mostarda particularmente feia. Minha Amanda. Rebeca sussurrou, e pegou a roupa com ternura em seus braços. Ela se lembrou de sua última conversa com a filha, e seu aviso sobre Felipe. Durante os dias mais difíceis de sua vida, a perda de seu marido, Amanda permaneceu firme ao seu lado, emprestando-lhe sua força silenciosa. E o que eu fiz por você? Rebeca disse a si mesma. Eu estava tão errada. Minha filha, eu não a amei como deveria ter amado. E ela estava certa o tempo todo. Naquela noite, Rebeca não conseguiu dormir nada. Ela continuou relembrando o passado, chorando ao perceber cada erro. À medida que seu aniversário se aproximava, os funcionários da casa de repouso começaram a ficar preocupados. Rebeca não era mais a mesma, e parecia ter caído em uma profunda tristeza. Talvez se o filho viesse visitá-la, ela se animaria. Mas Felipe não a visitou, não ligou, e nem mandou flores. A equipe e os outros residentes deram uma festa para ela, mas nada animou Rebeca. Ela se sentou em um canto do salão social, e se permitiu algumas lágrimas secretas. Mãe! Uma voz familiar e amável falou. Feliz aniversário! Rebeca olhou para cima, e viu os olhos amorosos de sua filha. Amanda! Ela sussurrou. É realmente você! Ela começou a tremer e chorar, e Amanda a puxou para um abraço carinhoso. Por favor mãe, não chore! Amanda falou. Me perdoe por ter ficado tanto tempo longe. Perdoar você! Rebeca questionou. Eu estava tão errado, e você estava certo o tempo todo. Amanda, eu te amo, eu amo você. Mãe, eu sei! Amanda falou com um sorriso. Mas agora tem alguém que eu quero que a senhora conheça. Amanda fez sinal para uma linda jovem se aproximar. Mãe, essa é a Rebeca, sua neta. Rebeca chorou tanto com essa homenagem, que Amanda ficou preocupada, mas eram lágrimas que curavam, lavando a dor de décadas. Mais tarde, Amanda explicou que encontrou um antigo vizinho que lhe contou o que Felipe havia feito. Ele vendeu a casa, gastou o dinheiro e agora estava sem nada. E era tudo mentira, não havia nenhuma gravidez. Tudo tinha sido um grande golpe. Mãe, eu não posso deixar a senhora aqui sozinha. Amanda declarou. Eu quero que a senhora volte para casa comigo. Deixe eu cuidar da senhora, do jeito que a senhora merece. Nos últimos anos que tinha de vida, Rebeca finalmente conseguiu enxergar a filha de verdade. Ela ficou encantada quando percebeu, que era Amanda que tinha o bom caráter, e o coração amoroso de seu pai. Se você gostou dessa história, compartilhe com seus amigos e familiares, deixe também o seu gostei e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!